olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje eu vou fazer um ponto fantasia tunisiano ok esse ponto é múltiplo de dois então é só fazer 2 mais 2 mais 2 e assim por diante então primeiramente eu vou fazer uma carreira básica do crochê tunisiano tá então aqui eu vou virar aqui dessa forma e vou pegar as lançar dinhas que ficam aqui atrás tá aqui eu puxo uma passadinho eu vim aqui na próxima e puxa lançar dinha tá na próxima puxa lançar dinha e vou fazer isso até ali o final então eu fiz até aqui a última correntinha agora eu dou uma lançada fazendo uma correntinha aqui no primeiro de uma lançada e vou tirar de dois em dois uma lançada tiro dois lançada tiro dois lançada tiro dois no crochê tunisiano uma carreira equivalente a ida e volta ok então aqui tem uma carreira de base tá então aqui vou começar o ponto fantasia fazendo uma correntinha vou pegar essas duas lançar dinhas aqui assim desta forma uma lançada e puxa aqui do uma lançada na agulha e pego novamente as duas cordinhas aqui da frente e puxa aqui tirando uma lançada na agulha e deixo aqui na agulha pega essas duas cordinhas novamente e puxa aqui como se tivesse fazendo um ponto baixo fazendo um ponto baixo tá uma lançada e faço novamente ó pega as duas cordinhas uma lançada e tiro esses dois de uma lançada deixo na agulha e vou fazer assim até o final então aqui pra terminar ó dei uma lançada vou pegar dois aqui duas lançar dinhas arremata os dois doma lançada vem aqui na última correntinha aqui pegando duas cordinhas dela tá e puxa que uma lançar dinha ok então para voltar vou fazer uma correntinha novamente mais uma correntinha uma lançada e vou tirar de dois em dois tiro 2 uma lançada tiro 2 uma lançada tiro 2 ok sempre na volta vai ser assim tá sempre dando uma lançada e tirando dois eu vou trocar de cor deixei aqui as duas laçadinhas últimas tá pegar a nova cor e arremata aqui tá deixando aqui e puxa aqui pra ajeitar a linha tá bom então agora essa cordinha eu vou pegar ela aqui e vou sair aqui atrás aqui atrás tem um buraquinho eu introduzo a minha agulha aqui tá e puxa uma lançar dinha tá bom ok esse seguinte eu vou pegar assim ó por baixo ó eu coloco a minha agulha aqui no buraco e subo essa cordinha uma lançada e tiro aqui tá agora novamente ó vou repetir eu pego essa lançar dinha introduzir a minha agulha aqui no buraquinho e puxa uma lançadinha essa seguinte eu pego assim por baixo tá e puxa lançadinha novamente ó produz agulha aqui assim e passo por um buraquinho que tem aqui atrás ó tá aqui puxa uma lançar dinha aqui eu pego por baixo assim tá e puxa lançadinha ok então vou fazer isso até ali quando chegar aqui mais ou menos quase no final eu venho mostrar pra vocês então aqui no último eu tenho mais uma lançadinha aqui tá então eu pego ela e puxa aqui uma lançadinha aqui no final tem duas correntinhas então eu vou deixar essa daqui sem fazer e vou nessa seguinte aqui aqui na parte de cima pega as duas cordinhas da correntinha e puxa uma laçadinha tá agora eu vou voltar eu faço uma correntinha do uma laçada e tiro 2 uma laçada tiro 2 uma laçada e tiro 2 ok vou trocar a cor novamente deixei duas aqui na agulha tá eu pego minha outra cor aqui o cinza e arremata aqui é que eu posso ajeitar as cordinhas tá então agora eu vou repetir esta carreira do ponto fantasia eu faço aqui uma correntinha pra começar tá aqui eu pego esta primeira cordinha e a segunda puxa aqui uma laçadinha e dou uma laçada na agulha pega as duas cordinhas seguinte uma laçada e tiro aqui uma laçada na agulha novamente ó pego duas cordinhas puxo ela e dou uma laçada na agulha ok vou mostrar mais uma vez como terminar tá dou uma laçada pega as duas cordinhas aqui puxa laçadinha tá dou uma laçada aqui nessa correntinha aqui embaixo ok aqui eu pego as duas cordinhas da correntinha e puxa uma laçadinha tá para voltar eu faço uma duas correntinhas dou uma laçada e tiro de 2 em 2 ok olha só esse ponto fica bem bonitinho então é isso até a próxima obrigada beijos tchau